Fala, filhinho de papai! Eu sou o Nicolas, casado com a Luciana. Eu sou a Luciana, casada com o Nicolas. Somos casados há 5.584 dias. Temos dois filhos, o Aleph, de 8 anos. E o Isaac, de 7 anos. E estamos juntos até depois da eternidade. Hoje é o quinto dia. Eu decido não maltratar essa pessoa que está comigo. Você acha que maltrata muito o seu parceiro, o seu namorado, o seu cônjuge? Se eu perguntasse agora para o seu cônjuge como é que você trata? O que é que essa pessoa responderia a respeito de você? Você pode dizer, ah, mas eu não maltrato. Eu não maltrato fisicamente. Não existe agressão no meu relacionamento. Mas a neurociência já provou que o nosso cérebro não distingue de uma agressão física para uma agressão emocional. É a mesma coisa. Então muitas vezes as palavras vão causar um resultado interno. semelhante a uma agressão física. E se a gente for olhar o significado de maltratar no dicionário, ele está lá. Tanto o maltrato físico, quanto o maltrato através de palavras, através de gestos. Então não necessariamente para maltratar você precisa espancar uma pessoa. Você maltrata também, e a neurociência já provou, através de palavras. E a área do cérebro é a mesma que é afetada. Geralmente os homens, eles têm uma postura mais grosseira, eles são mais ignorantes, digamos assim, são mais duros, porque o homem é mais objetivo, o homem ele não tem muito arrudeio, como se diz aqui no Ceará. O homem ele fala na lata. A mulher, ela tem um requinte de maldade nas palavras. A mulher, ela cutuca na ferida, ela sabe aonde magoar. Então independente do tom da voz, da agressão verbal, ou a mulher que fala lá na dor do homem, tudo é agressão, tudo são formas de maltratar o seu parceiro, o seu cônjuge, o seu namorado. Então... Tem uma passagem que a gente gosta muito de usar, a gente ensina inclusive no Reset, que fala de quatro peneiras que a gente tem que usar pra falar. E nós homens, como a Luciana diz, nós temos essa tendência de ser grosseiro, de ser ríspido, porque a gente quer ser objetivo, e às vezes no calor do momento a gente acaba sendo grosseiro. Mas a gente tem que começar a se policiar. Você quer ser tratado da forma como você se relaciona com essa pessoa que você decidiu amar? Eu tenho quase certeza que não. Essas quatro peneiras, elas falam que a gente tem que falar somente aquilo que não for agredir a pessoa emocionalmente. que não vai fazer mal, que não seja uma grosserita. O que a gente vai falar? Tem que transmitir amor, tem que edificar, e tem que ser realmente necessário. Se for falar alguma coisa que não é grosseiro, se você vai falar alguma coisa que é de fato necessária, que vai transmitir amor e vai edificar, você fala. Se não, não passar em uma dessas peneiras. Fica quieto, é melhor ficar calado. Lembra de ser paciente, lembra de ser bondoso, gentil, atencioso, de não ser egoísta, e segura a sua língua. Tem um versículo também na Bíblia que diz que estar com uma mulher briguenta é pior do que morar no quintal da casa, sozinha. Tem outro versículo que fala da goteira, mulher briguenta, é como se fosse uma goteira, gotejando ali. Eu não sei se você já morou numa casa que tem uma goteira que fica... É muito irritante. Pois é, tem mulher que é tão irritante desse jeito, que ela fica repetindo a mesma ladainha, a mesma ladainha, a mesma ladainha. Então nós mulheres precisamos controlar a nossa língua, controlar a nossa ânsia de falar, de querer resolver, e muitas vezes, pra resolver, a gente quer ferir, pra poder sensibilizar a outra pessoa e fazer com que ela faça o que a gente quer. Então esse não é o melhor caminho, e nesse dia, você vai decidir não maltratar mais essa pessoa. Lembrei de uma coisa que acontece muitas vezes na nossa casa, na casa de vocês talvez não devam acontecer, deve ser só aqui na nossa. Tem alguma coisa pra consertar em casa, a Luciana chega e diz, amor, tem que consertar ali, amor, tem que consertar ali. Tá bom, já ouvi, não precisa ficar me lembrando a cada seis meses. Eu vou consertar. Só que em alguns lugares, talvez não seja na sua casa também, isso é tratado de forma mais grosseira ainda. Isso é um imprestável. O negócio tá aqui pra arrumar muito tempo, e esse imprestável não serve pra nada, o vagabundo desse só serve pra assistir futebol, e começa a praguejar, a amaldiçoar. E aí, lembra das peneirinhas também. A mulher também tem que lembrar das peneiras, não é só o macharal não. O macharal tem que cuidar muito na grosseria, porque a gente tem uma tendência de ser grosseiro, até pra se impor. Mas não precisa se impor pra sua esposa, não precisa se impor pra sua namorada. Na verdade, ela precisa do seu amor, ela precisa da sua gentileza. Então, segura as pontas, e vai devagar, porque ela é a parte mais frágil desse relacionamento. Então, vamos pra prática? Bora! Como que vai funcionar essa tarefa? Então, preste atenção, o que é que você tem que fazer hoje? Tarefa do dia. Por essa pessoa, tarefa do dia. Você vai perguntar pra ela, ou pra ele, quais são as três coisas que mais machucam ele, que mais deixam ele ou ela chateados. Três coisas, né? Hoje a gente fez essa atividade, o Nicolas me perguntou, eu perguntei pra ele. E como é interessante a gente parar pra pensar nisso? Quando você fala, traz clareza pra outra pessoa. A outra pessoa vai falar, vai pensar, refletir, e realmente vai ser sincera naquilo que deixa ela chateada. E você, por outro lado, vai pensar, poxa, nem eu sabia que isso deixava ela assim, tão magoada. Numa conversa, a gente acaba esclarecendo e mudando atitudes e melhorando o relacionamento. Então, esse é o teu desafio hoje. E o ponto muito importante é que, por mais que você não goste da resposta, você tem que ficar calado. Você vai perguntar, amor, quais são as três coisas que eu faço que mais te maltratam, que mais te deixam irritada? Que você só vai ouvir. Não vai justificar, não vai responder. Porque a gente vai ter essa tendência de querer se justificar, mas não vai se justificar, beleza? Isso, o que ela disser, o que ele disser, é realmente aquilo que ele não gosta em você. Então, fica calado, não justifica, reflete sobre isso, muda porque isso vai fazer bem pro teu relacionamento. E se faz bem pro teu relacionamento, faz bem pra você também. Tem um negócio que era pra gente ter falado desde a primeira aula, que a gente aproveita agora pra falar que faz todo sentido. Se doer, é seu. Se a gente falar alguma coisa aqui que doer em você, que você ficar incomodado, é porque é seu mesmo. Não adianta mandar pro seu marido, falar pro seu marido pra ele fazer. Se ele me falar alguma coisa que doer na resposta às suas perguntas, é porque você tem que refletir nisso. Se você ouvir qualquer coisa que a gente falar aqui que lhe incomodar, é porque você tem que refletir nisso. E você provavelmente vai ter que melhorar nisso em algum ponto da sua vida. Talvez não seja agora, talvez você entenda que esse não é o melhor momento pra você evoluir nesse ponto, mas em algum momento da sua vida você vai ter que parar e começar a crescer nesse ponto que gerou um incômodo em você, que gerou uma dor em você. Esse provavelmente é um ponto de tratamento que o papai quer te curar. A gente encerra aqui o nosso vídeo. Esperamos que você curta, compartilhe e que você faça de fato essas atividades, essas tarefinhas, porque eu tenho certeza que o seu relacionamento nunca mais será o mesmo depois desse desafio. Decida amar essa pessoa que tá com você. A gente já começou a receber comentários, né, de gente que tá aplicando, já tá vendo o resultado. Então se você tem aí, compartilha com a gente aqui nos comentários como é que está sendo esse desafio. Nós estamos no quinto dia, então você tem 24 horas agora pra perguntar pra essa pessoa e ouvir e começar a mudar. Não é só ouvir e não fazer nada, você vai começar a não fazer mais aquilo que maltrata a pessoa que você decidiu amar. É a sua decisão, é a decisão de amar essa pessoa que vai fazer a diferença no seu relacionamento. A gente se vê amanhã, 22 horas de novo. Pode atrasar, mas a gente chega. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!